Olá pessoal, está prestes a começar o aguardado match Carlsen e Carjaquim. O match vai ser em Nova Iorque, vai começar agora dia 11 e vai até o dia 30. É um match muito esperado porque são dois jogadores jovens e que tem excepcionais resultados em torneios. Nesse vídeo nós vamos abordar o estilo do Carlsen. O estilo do Carlsen é o estilo invejado por todo mundo, porque é o estilo universal. Aquele estilo eficiente que o cara joga tudo. Realmente é o cara o Carlsen, porque ele joga D4, ele joga E4, cavalo F3, C4. Ele é bom no ataque, na defesa, o meio jogo dele é bom, o final também. A abertura ele não fica muito preso àquelas linhas principais, ele joga às vezes linhas menos usuais para já jogar xadrez mais precocemente na partida. E é o cara que até recentemente detinha o título mundial do Clássico, do Rápido e do Bleachs. Detinha e detém ainda os maiores ratings na feed também destes três ritmos. Então disparado é o melhor e o franco favorito para vencer esse desafio. No próximo vídeo nós vamos abordar o cardiaquim.